Olá, rapaziada! Beleza? Tava meio sumido aqui no YouTube, mas voltei com tudo, beleza? E nessa volta, nada melhor do que fazer um review completo pra você de como tá a nossa maguinha, depois de três meses com ela. Tá muito da hora, a gente mudou muita coisa pra não falar tudo, beleza? Vou te contar todo o progresso, como que tá, o que eu fiz, beleza? Espero que vocês gostem. Vou trazer muito conteúdo de Mirfor, vem classe nova aí, que vai chegar a classe nova, a Espadachim das Trevas. Esse mês lá no servidor coreano, vai lançar a Mireme também, provavelmente em dezembro ou janeiro no máximo. A gente vai jogar também, vou trazer bastante conteúdo pra vocês, beleza? Espero que vocês gostem, fechou? Tinha alguma dica de conteúdo aí, pode mandar aqui nos comentários ou manda pra gente lá na Twitch. Procura lá, Marco Velho na Twitch, beleza? Você tá super convidado a colar com a gente, a comunidade tá da hora. Muita gente voltando pro jogo, né? O pessoal que tinha parado. Pessoal casual também querendo voltar, ou pra farmar, ou pra dar uma brincada. Muito jogador novo perguntando se vale a pena voltar pro jogo e tal, animado com a classe nova. Tamo torcendo por novos servidores aí de boas-vindas pra novos jogadores, isso é um rolê muito massa, né? Mas a gente não sabe como é que vai ser ainda, pô, mas da hora, fechou? Bora então pro vídeo, que tem muita coisa pra gente trocar essa ideia, fechou? Bora lá. Primeiramente, level, a gente tá 133. Essa conta a gente pegou ela no 126. Do 126 ao 128, a gente fez palaço de pedra, porque tava faltando alguns recursos, e a gente precisava de umas pedras melhores, e mais ou menos foi bom, mas não foi tanto. Depois dos level... Na hora que a gente bateu o level 128, lançou Sabuki, que é um boss que precisa de level 139 pra entrar. E a gente começou a focar full XP pra rushar o 139, tá? Só que há 4 dias atrás, mudou, e não precisa de mais level 139 pra entrar em Sabuki. Abaixou, a gente entra com tranquilidade. Então agora, eu vou continuar farmando o level, mas vou bem mais de boa. Até o level 131 vai de boa, depois dá uma empacada legal. Então, rush, level 131 se você quiser. Até o level 130 você ganha uma pedra preta, né? Muito legal. A nossa falhou, F. Nunca passamos uma... Aliás, passamos da bota, né? Mas assim, tirando essa aí, passou o resto, falhou tudo, né? E é isso, beleza? Então, level é isso. A parte de equipamentos, basicamente essa conta, ela tinha uma arma lendária, e todos os itens eram tier 1 ou tier 2, tá? Ela veio com essa arma aqui de PvP, tá? E não tinha essa arma de farma. A gente fez ela, vale muito a pena, muito a pena, tá? Ela é muito da hora. Ajuda muito no PvE, cara. Recomendo todo mundo ter uma arma secundária. Pô, e brinco de PvE? Não precisa. É over. É legal, mas isso aqui é bem melhor do que o brinco pra PvE. Matar é melhor do que tancar. Você quer matar muito rápido e você não quer tancar muito. Você quer desbuiar os bichos que estão na tua frente, beleza? Todos os itens eram tier 1 e tier 2. A gente deixou tudo tier 4, do peito até o anel todos. Depois a gente, na cagada, colocou do mais 4 pro mais 8 com uma pedra amarela em live, a luva. E estávamos nos dedicando pra craftar ela, beleza? No meio do caminho, fora de live, tava meio tiltada aquela semana com umas coisas que aconteceu, quem tava na live tá ligado. E eu bati uma pedra preta no mais 7 que tava a bota fora de live e passou pro mais 8. Aí a gente craftou primeiro a bota, depois a luva. Apareceu uma oportunidade muito boa e comprei esse colar tradável e apareceu uma outra oportunidade semana passada muito boa e eu comprei esse peito aqui também. A gente já tava conseguindo entrar no pico 8 e fazer com um tranco certo, assim, não falar tranquilidade, mas fazia já tudo, mas um pouco de dificuldade na realidade. Sem o peito e o colar, que o colar ajudou muito, tá? Sem sombra de vinda, que o peito estabilizou legal, tá? Hoje a gente faz os 4 azul e os 2 amarelos, acho que em 18 minutos, 17, 18 minutos e os vermelhos em coisa de 11 minutos cada um também. Acho que o de cima demora um pouco mais porque ele cura, o de baixo dá mais dano, mas morre mais rápido, beleza? Então a parte de item aqui foi uma baita progressão, realmente mudou muita, muita, muita coisa, beleza? Nesse meio caminho a gente criou os artefatos do dragão, tudo rarinho aqui, padrãozinho, fechou? Vamos agora a uma grande mudança também, codex. Cara, essa conta veio com 816 codex e a gente tá com 975, cara. E posso te falar, se eu fosse colocar os fake power que tem pra fazer lá, nós já estaria com mil, mano. A gente focou, antes de até de item, a gente tava focando full codex, full, full, full codex, cara. Até os codex de livro, mano, que são bem chatinhos assim, cara, de fazer e tal. Vou mostrar pra vocês, a gente catou e só falta um que envolve a blizzard. Quer ver, ó? Não é esses de pedra não, é esses aqui, ó. Todos esses aqui, ó, a gente foi fazendo, foi fazendo, tudo isso aqui, ó. Fez. Cara, sem sombra de dúvida vale muito a pena. É atributo puro. Você fica muito forte, cara. Codex é o poder. E quando eu falo pra vocês, assim, que tem 975 sem fake power, é... Lembrando, vida e mana é bom, tá? Eu não, hoje, hoje eu não considero vida e mana é fake power, porque tá faltando mana pra gente. A gente usa skill tão rápido por causa do buff no 10 que a gente tem, que falta mana. E vida é sempre bom pra você tankar mais. Mas o fake power, por exemplo, pra mago, ataque físico é fake power. Ó, vou colocar aqui ataque físico. Cara, ó isso aqui. Mais 7, mais 8, mais 7. Mais 8, mais 8. Tudo sem fazer, tá ligado? Tudo sem fazer. Se eu fosse fazer tudo isso aqui, os de pegar energia, de... Cara, já tava comigo. Então, assim, tá 975, mas tá o puro creme do milho verde. E aqui no limitado, a gente não tem nenhum limitado comprado. Queria ter. É que é muito caro. A gente só tem mesmo os de castelo, que é baratinho, que compra por gold, ou pega lá na caixinha e tal, tá? Então, assim, tá o dream do dream, esse codex. E a meta é bater mil codex ainda esse mês, se possível. Beleza? Vamos ver se a gente consegue. Mas tá bem difícil agora. Os codex aqui, até colocando os favoritos, ó. Você pode ver que tudo depende de ter mais 8, mais 8, esses raros, mas até bem chato, leque, brinco e tudo mais, né? Aqui tá com o track de XP, mas, assim, basicamente, essa conta não veio com builds prontas. Ela era uma conta legal, com potencial bacana, mas ela não tinha builds. Como assim, builds? Cara, basicamente, vou te mostrar. Ó, build de evasão. Essa conta, se eu não me engano, ela tinha... Cara, de verdade, ela devia ter uns... Os 2.200, 2.400 de evasão, 2.300 de evasão. Cara, a gente, nessa build, 3.097 sem talista na PT, tá ligado? Então, essa build de evasão, a gente ficou bem evadudo mesmo, tá ligado? Bem evadudo mesmo, assim. Pra tancar legal a massa, pá, é uma coisa muito da hora, né? Lembrando que isso envolve pedras, pedaços místicos, né? E pede tudo mais. E também tem a outra build aqui, que é uma build mais de dano, né? Onde a gente já consegue um crítico maior, é uma cura-se legal. Aqui já aumentou um pouco os status também. A questão de skill aqui, ó, 218, isso aqui é bem legal já. Redução também, né? E por aí vai. Beleza? Deixa eu ver se tá certo aqui, se atualizou. Tá, tá, tá. Beleza, fechou. Então, cara, é só mostrar pra você a questão de build, né? E quando eu falo a questão de build assim, vamos entrar agora em algumas coisas legais. Que, por exemplo, a parte de patch. Cara, eu tenho algumas builds, tá ligado? Mas, por exemplo, o NER. A gente pegou o NER, que não tinha nessa conta. Eu consegui esse tesouro de água pra colocar PVP Reduction nele, tá? O Baratã não tinha esse pedaço, esse tesouro especial de curar também, que foi uma coisa bem legal. O Suparma não tinha o ataque de feitiço que a gente colocou também. Inclusive o Pampo mais um, né? Foi bem legal. Seifeiro, eu não lembro se tinha carmezinho, tá? Se patinha, só que eu não lembro. Só que a gente conseguiu esse ataque de debilitação aqui, né? Sucesso de debilitação foi bem legal também. E a Baleleila, Leila, pegamos aqui o pedaço místico de... Pedaço místico não, o tesouro de Spell Death, que deu muita diferença. Uma outra build que eu uso também envolve o Chief Flamejante, que eu coloquei um tesouro especial de ataque de defesa física, desculpa, e um de Almejidão de PVP. Todos esses tesouros não tinha, tá? A gente colocou tesouros especiais. Não tem o plano de craftar tesouro lendário, porque é muito caro, é quase um item lendário o preço pra fazer. 60% de um item lendário. E eu acho que não vale a pena. Se um dia a gente catapete lendário, aí a gente faz, tá? Mas por agora tá muito de bom tamanho. A gente pegou o Nair, né? Que eu expliquei pra você. E também pegamos aqui o... O Gargas, tá? Que tá muito legal pra ajudar a tancar tanto a Torre do Dragão Nova com o Boss também. Ele é muito legal e tudo mais. Beleza? Mais demais. 7 de XP. Cara, não tem muito segredo. A gente catou uma Marta lendária em Lai e foi bem cagada. Conseguimos pactar mais 3, tá? Com mais 3, mais 3. Mais 2, mais 2. Mais 2, mais 1. Eu usei isso aqui pra forçar uma praça 8.2 quando eu não conseguia. Há um mês atrás, tá? Provavelmente eu vou quebrar esse item aqui pra ganhar fragmento e vou colocar outro de XP aqui. Ou uma Marta lendária quando eu conseguir, tá? Mas ajudou muito. Hoje a gente consegue fazer a praça 8.3, só que ela dá um pouquinho menos de experiência do que a 8.2. Por quê? A 8.2 é uma tão rápida que dá um pouco mais de XP por hora do que a 8.3, tá? Mas a gente tá quase superando e eu vou começar a fazer só 8.3. Por enquanto a gente tá fazendo 8.2 que a gente mata muito rápido os bichos. Muito rápido mesmo. Os bichos nem chegam pra gente. Já tomam uma skill, já morre e tal. Então acaba sendo bem massa. E cara, me julguem. Eu não faço praça na mão, cara. A gente chupou do 126. Aliás, do 126 ao 128, o Dante e o Lamoita me ajudou fazendo as praças de pedra. Depois disso, veio aqui o Pei, tá ligado? A parte de level, né? O Lamoita me ajuda nos picos. O Senhorita me ajuda nos picos agora e tal. Nice. Só que assim, cara, eu tô upando aqui de boinha quando dá na praça e vai que vai. E eu faço no automático mesmo. Me julguem. Queria fazer na mão, mas não dá. Não sobra tempo. É complicado. Beleza? Mas é isso aí. Fechou? Aqui na parte de pet, então, esse aqui eu não vou mexer não porque é o primeiro pet que sai. Vai lançar um novo pet épico, né? Que já tem na versão coreana de XP. E se um dia a gente catar o Kalion lá que é de XP lendário, a gente vai colocar aqui também. Então, basicamente a parte de XP é isso. A parte de sorte tem a Niange. A gente catou isso aqui também em live. Foi bem legal. Coloquei mais três, mais dois. Mais dois, mais três. Mais três, mais dois. Dois, três. Tá bem upado isso aqui. Dois, dois, né? E o de mineração que tem duas picareta lendárias. Basicamente, acho que é aqui e aqui. O resto tá... Uma já tinha. Acho que aqui já tinha quando a gente pegou a conta. Aqui a gente tirou e tudo mais. O resto tá tudo com vermelhinho e azul. Beleza? Vou mostrar pra vocês aqui a base de status de sorte e obtenção. Ó, 155% de sorte. 133% de drop chance. Cara, ficou bem legal isso aqui. Tô querendo aumentar mais o drop chance. Talvez abaixar um pouco aqui. Vamos ver como é que eu vou fazer. Tá? Mas tá legal. Beleza? A parte de mineração... Mineração a gente tá minerando em quase três segundos. Tá 217. Mas tá quase três segundos. Mas ainda tá quatro. Mas tá tipo com a três. Tá ligado? Então tá nice. Pá. Beleza? Deixa eu botar aqui no XP, senão não vai farmar não. Beleza? Tinha posicionado aqui. Pá. Beleza. Então, parte de patch resumidamente é isso. Conta que já falamos. Vamos agora na parte, cara, de pedaço místico. É uma coisa que assim, mano, os pedaços místicos da conta eram muito ruins. Tá ligado? Tipo assim, sério mesmo. Não tinha, basicamente. E eu consegui umas coisas muito legais. Os de XP tem esse 1, 1. Mas você pode ver aqui, XP. Todos dão XP embaixo. Tá ligado? Se você tem um deck de XP, cara, tenham todos de XP. Tudo isso aqui eu fui pegando, comprando e tal. A conta no máximo tinha, eu acho que isso aqui, mas uma coisinha só. Acho que talvez esse e esse devia ter. Beleza? O set de Eva, que a gente já trocou de ideia, cara, eu comprei isso aqui, que é muito legal. Achei uma oportunidade muito massa, por causa que dá um status que é relevante no futuro. Agora, pra mim, não é, mas no futuro é relevante. Tem vários lá que era cobre e tal, que eu acho meio zoado, que não serve pra nada. E meus pedaços místicos, cara, todos têm Eva. Então, tipo, Eva, 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 e esse aqui e tal. Então, assim, se é pra ter Eva, vamos ter Eva. Assim como esse aqui é um de ataque, que eu consegui esse aqui também. Esse aqui não é X-Draco, tá? Eu achei no mercado e tal, no preço legal. Esse aqui é um de ataque de feitiço e crítico. Assim como esse também é ataque de feitiço e crítico. Spell Def, ataque de ataque mágico, S, que dá bastante negócio. Eva, Spell Attack, crítico, Spell Attack, precisão e Spell Attack. Então, assim, tá? E cria Eva e Spell Attack. Tá tudo redondinho. Tanto meu deck de dano, como meu deck de Eva. O deck de XP tá legal também. O de mineração é meio cagado, mas não precisa de muita coisa. Tipo assim, e tem uns que tá legal, assim, né? Tipo, tal, mini com mini. Tá legal, na real, assim. Tem umas coisas legais, né? Só que tem uns que não é muito bom, não. E falta dois ainda e tudo mais. E o de sorte, eu consegui esse aqui que é sorte com drop chance e esse que é drop chance com sorte, tá? Os outros aqui estão mais improvisados e algumas coisas que eu peguei S e tal. Tá ligado? Tá legal, mas dá pra dar um pimps ainda, né? E a gente tem que tentar abrir isso aqui. Só que pra abrir isso aqui, precisa fazer isso aqui, cara. Que é a parte do inner... Que é abrir isso aqui no 3 e isso aqui no 3. A conta veio com 2, 2, 2, só que ela veio com bastante óleo. Que deu pra colocar, acho que quase no 4. Aí a gente colocou no 5, né? O sapo. E depois de colocar o 5 no sapo, aqui tava 10, 10, 10. Aqui a gente colocou no 11 topado. Aqui tá no 12 topado. Ou seja, aqui tá indo pro 12, aqui tá indo pro 13. E a gente vai ocupar isso aqui, eu acho, primeiro, antes de voltar o sapo. Tô vendo ainda se eu vou voltar a ocupar isso aqui ou se eu vou tornar o sapo. Tô na dúvida ainda. Pra liberar aquele pedaço místico aqui, aquele oitavo pedaço místico, teria que ocupar isso aqui pro 3 e pro 3. Mas eu não gosto muito da ideia de fazer isso por agora. Mas uma hora vai ter que fazer. Constituição tava no 13 zerado. E agora tá no 14. No 14 é com Eva e Spell Attack topado. Em breve aí. Talvez não tão breve daqui a um mês e tal. Eu pretendo botar no 15. Muito caro a Constituição, viu, cara? É bom, mas custo-benefício eu não sei se é tão bom não, porque é muito caro, tá ligado? Tipo, planta, essas tranqueiras. E uma coisa, tá ligado essas coisinhas aqui, tipo, é, tipo assim, essas tranqueirinhas aqui. Cara, antes eu torrava todos os meus pontos aqui de espaço-tempo, tá ligado? Com livro, essas coisas e tal. Não gasto mais nada. Vou guardar isso aqui infinito só pra catar essas coisas aqui, mano, que falta, tá ligado? Não vou... Pó, elixir, é uma coisa que eu vou evitar ao máximo, só se precisar mesmo. E livro eu não pego mais dinheiro nenhum, porque eu me arrependi, pra ser bem sincero, já ter gasto saindo um dia com isso aí. Beleza? Tá. Peraço místico, treino. Os X já mostrei pra vocês como tal, tava tudo 10, agora tá indo pro 12, indo pro 13 e tal, pá. Solitude, se eu não me engano, a gente tava com 136, se eu não me engano. E agora a gente tá com 150. Falhamos 5 galho vermelho essa semana seguida. Fiz o modo história, deu 5 galho, falhou tudo. Não é uma pena. Mas vai mudar bastante aqui, porque a gente vai catar... Esses status aqui são bem legais. Até aqui vai, depois daqui empaca muito, porque daqui se você falhar, volta os que você já passou com o galho vermelho, tá ligado? Mas a meta é aqui, isso aqui vai ficar com calma, a gente vai pegando. O modo história tá dando bastante coisa, o passo sempre dá um, dois. E quando você quebra itens de tesouro ou pedra lendária, você acaba... Tipo assim... Você acaba ganhando fragmentos e tal, então acaba ajudando também. É uma parada da hora, beleza? Aqui em conquistas, cara, até os bagulho aqui... Tipo, eu dei uma parada recentemente, né? Algumas coisas aqui, não vou entrar muito em detalhes. Que acaba liberando uns atributos legais, tá? É pouca coisa, mas ajuda, acredite, ajuda, você sente diferença, tá? E aqui nas relíquias, cara, tava tudo 1. Tudo 1, 1, 1. Aqui a gente topou, né? Aqui a gente topou pro 3, só que... Mano, é muito caro, é pro negócio de material, é promoção. Aqui tá faltando pra apontar no 4, a ideia é deixar tudo 4. Aqui tá topado no 3, topado no 2. Aqui é o mais caro, porque eu uso... Pra fazer isso aqui, você usa planta, coisa que é muito cara. Esse aqui falta um pouco pra topar ainda, tem um Evinho que eu quero pegar aqui. Se pá, é os 3 de Eva que vai faltar pra mim que tá 3 e 100 redondo. Olha só, mano, vou correr atrás disso aqui de semana. Só pra bater 3 e 100 de Eva redondo, né? E esse aqui também tá no 2. Então, aos poucos aqui eu vou deixar tudo 4. Tava faltando galho azul, que eu tô ruxando infinito e além, o que eu posso, tá ligado? Pra poder pegar. Acho que eu tô com uns 400 galho aqui e tal. Tô juntando já faz umas 3, 4 semanas isso aqui. Bastantão mesmo, tá ligado? E é isso. Beleza? E... Tá. Então, vai a parte relíquia e tudo mais. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Bom, hoje a gente bate, se for com 7... Pera aí, deixa eu ver, deixa eu ver... É, 7 aqui e tal, que é o que eu uso pra fazer boss e tal, 234. Ah, atacar uma... Atacar uma secundária. Bair 235, tá ligado? Se eu for com a outra arminha aqui e tudo mais, tá ligado? Não, pera aí. É 300. Tem uma coisa aqui, bair bair 235, tá ligado? É... Que é legal. A gente não tem patch no idário. Não catamos. Tentamos combinar esses dias, inclusive, faiou, né? Demos tiros aqui na Lulu, que tá com o evento aí, né? Que tá valendo bem a pena dar umas milhagens. E dá... Em vez de você dar um tiro de 1.200 de ouro e dar 11 tiros, Você pega uns 20, 30 tiros, falhou tudo. F, ainda continua scam, menos sendo um evento, né? Complicado. Eita, pega, né? E é isso. Uma das coisas que eu acho que falta... Ah, roupinhas. Ah, roupinhas. Pô, mano. Na moral, tá ligado, véi? É... As roupinhas de precisão. Cara, essa conta não tinha nada desbloqueado, tá ligado? As de gold. Eu peguei 4 de gold essa semana, deu 20 de evasão. E eu peguei essas outras aqui, por quê? Evasão não, da precisão, desculpa. Precisão. Essa aqui da precisão. Essa aqui da precisão, tá? Aqui eu peguei a da Globeleza que tal, mas sinceramente já tirei. É meio estranho você ficar pelado no jogo assim. Não é pelado, mas tipo assim, tá ligado? É legal, no carnaval não vai usar, mas sei lá, tipo assim, no dia a dia assim, é meio pá. A asa, a gente catou a asa. Pegamos isso aqui, que é um bagulho novo. Pegamos a mochilinha, a parada, a asa. Que tudo dá evasão. Parece que não, mas dá diferença, tá? Ajuda. Roupinha a gente pegou só da Globeleza. Eu não peguei essa. Essa, essa e essa eu não peguei não. Muito caro, mano. Peguei essa aqui, na emoção. Mas se pudesse devolver, eu devolveria. Não nego, tá ligado? Legal, bonita, mas sei lá, tá ligado? Né? Eu até voltei, mano. Eu até voltei pra cantar. Eu gosto mais dessa aqui, padrão, tá ligado? Né? Queria mesmo era a roupinha do Gami, mano. Do X-Drako, mas é muito cara, velho. Que lá é da hora, né? Mas beleza, tá? Tem isso aí. E, ahn... Cara, a... Acho que pedra, né? Acho que eu não falei de pedra. Cara, pedra, mano. Pedra... Eu... A gente deu um pumps, hein? Vou falar pra você que pedra deu um pumps aí, velho. Cara, pedra é o seguinte. Vamos lá. Deixa eu botar pra cá. Acho que é melhor. Aqui. Cara, minhas pedras de XP, com exceção dessa, que a gente pegou no incenso, no primeiro incenso que a gente enxerou da conta quente, a gente catou essa. Nossa, muito legal essa pedra. Foi bem cagada, tá? As outras pedras de XP são um lixo. De verdade, com todo respeito aí, cara, não é bom. Tipo, essa aqui... Não, essa aqui não tá legal, né? Essa aqui, mano, muito ruim, tá ligado? Pra XP. É uma coisa que eu nunca me preocupei muito, porque a gente focava muito em PVP e tal, tava tendo guerra. Agora que cessou, tô sentindo o quão difícil é essa aqui. A Spectromite que vem na conta, você já conhece. Tem um XPzinho bem legal. Essa pedra é bem boa. Dá um crítico, um ataque e tal. Legal, pá. E outra pedra que a gente catou no segundo incenso que a gente encheu foi essa aqui, ó. Essa aqui, ela dá um dano crítico bom, que a gente colocou mais dois, um damage reduction, crítico e precisão. É uma pedra de vida, mas é uma pedra bem legal, tá? Gosto bastante dela também, tá? Essa pedra aqui, eu comprei ela com balança. Essa outra pedra azul aqui, eu comprei ela com balança também. Essas pedras de mão na mão já veio. Essa aqui eu comprei também com balança. Também peguei com balança. Também peguei com balança. E tal, né? E essa aqui também peguei. Pela Eva peguei. Ela não é tão boa, mas da Eva e tal, né? Essa aqui, mano, ela não é tradável, mas olha só o crítico que ela dá. Muito legal, né, velho? Eu vou tentar mais três ainda. Eu tava usando ela no lugar de lendária, mano. Ela tava muito legal, mas agora ficou um pouco pior. Mas, pô, né? Da hora e tal também. Então, essa aqui... Essa aqui eu já vi com a conta, tá ligado? Essas duas aqui eu já vi com a conta também. Tinha umas pedras legais. Essa pedra aqui, ela é bem daorinha. Eu gosto bastante dela, tá ligado? E tal. É, né? Tem umas coisas legais aí e tudo mais. Mas pedra é um negócio da hora mesmo. Mas beleza. Fechou. Cara, deixa eu esquecer alguma coisa. Falando de equipamentos, XP... Skills. Cara, as skills... Tinha algumas... O ult já era upado, né? Tinham algumas skills... Tinha umas quatro ou cinco skills no oito, se eu não me engano. Tá todas no nove agora. Consegui topar tudo pro nove. Os livros que eu não topei pro nove, eu botei no codex. E agora eu tô combinando pra tentar catar uma lendária. A gente não catou, né? Essa aqui já veio com a conta, que é muito roubada. Putz, cara. É insano essa skill, velho. Você vira uma metralhadora de skills. É muito da hora mesmo. Tá ligado? Coisa boa. Né? E é isso. Acho que a parte de codex a gente passou meio por cima, tá ligado? Mas, cara, o codex... Cara, eu vou te falar. O codex mais difícil que eu já fiz foi esse aqui. Eu vou mostrar pra vocês, mano. Raro de Eva. Mano, esse aqui, velho. Esse aqui, mano. Cara, é... É o verde, azul e vermelho. Meu amigo, eu vou te contar um negócio pra você, cara. Esse aqui foi embaçado, tá? Foi da hora. E codex, cara, a gente rushou bem mesmo assim com tudo que a gente podia, tá ligado? É... Fiz... Ué. Aqui tá em Eva aqui. Tem uns que eu fiz aqui, ó. Que são de itens únicos, né? Ué, peraí. Foi bem difícil de pegar, mas valeu bastante a pena. Tudo coisa boa, tá ligado? Tá, opa. Tem mais uns que a gente vai fazer em breve aí. Tem uns aqui, uns raros, que particularmente eu acho muito difícil, tá ligado? Que esses cases aqui, ó. E, normalmente, um... Um... Por exemplo, um codex de dano a monstro dá 3%. Esse aqui dá 2% e esse dá 9%. É como se fosse 3 codex em 1%. Assim como o boss também. A gente fez de aumento de dano de boss, redução de dano de boss. As paradas tudo e tal. Tá ligado? Né? Todas as paradas assim. Acho que não tem mais nada no 4. Se botar aqui e tal. Tem o de verde. De... Deixa eu ver. De verde eu acho que só tem esse que é fake. O raro tem uns fake aqui e tal. Tem uns bagulho aleatório aqui de... É... Ah, tá perdido aí. Tem bagulho de... De energia, pá. Assim, que não é tão difícil. Porque não usa rings, né? E tal. E tem uns que eu quero fazer aqui também. Pá. Mais nice. Beleza? Então, é isso. O de servidor tá bem adiantado também. Né? Bem adiantado. A gente fez bastante coisa do servidor. Mas tem bastante coisinha pra fazer que não é difícil. Tipo assim. Se você quer só dois itens no set. Assim e tal. Tá ligado? Tem bastante coisa pra gente fazer ainda. Bastante coisa. Bastante coisa. Assim como aqui também. Às vezes eu não coloco nos favoritos. Mas tem vários itens pra gente fazer também. Que eu acho que não tá tão longe. Eu não sei se a gente vai catar mil. A meta era catar mil esse mês. Mas vamos ver se a gente consegue. Né? Mas beleza, galera. É isso aí, então. Espero que vocês tenham gostado. Da evolução da nossa maguinha. Quem tá acompanhando a live na Twitch aí. Né, mano? Troca uma ideia sempre com nós. Né? Lembrando aí, se você não cola na Twitch com a gente. Cola lá. Marca o velho Instagram. Marca o velho GG. Cola com nós. Fechou? E nos vemos no próximo vídeo aí. Vou trazer muito conteúdo pra vocês aí. Me dêem ideia. O que vocês querem ver por aqui que eu vou trazer. Fechou? Tamo junto. E é nóis, mano. Fui!